Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Rei, estará vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o Gabriel Brazão do Cruzeiro e também sobre o Wagner Leonardo e o Léo Paz, né, do Cabuloso Porque o nosso goleiro Gabriel Brazão, ele sofreu uma lesão e vai passar por uma nova cirurgia E o goleiro de 21 anos que ainda estava se recuperando de outra contusão vai ser desfalco na Raposa nas próximas semanas, né E também vamos falar sobre o Wagner Leonardo que teve uma lesão constatada também E o Léo Paz que iniciará aí uma transição agora, né, pra voltar a jogar O zagueiro, ele sofreu um estiramento na coxa direita e o meio uruguaio está há duas semanas se recuperando de uma lesão na coxa esquerda E tá bem próximo aí de retornar, né, então o Cruzeiro perde o Gabriel Brazão por mais tempo E também o Wagner Leonardo, né, lembrando que o Gabriel Brazão ainda nem estirou desde que ele voltou ao Cruzeiro, né Isso é bem triste mesmo, né, tipo, essa questão, porque é duas lesões graves, né É, tipo, não tão gravíssimas, mas é grave, pô, uma lesão muscular que passa por cirurgia São a segunda cirurgia dele, né, nesses meses aí que ele tá no Cruzeiro Então, mano, no último ano ele já passou por mais de duas cirurgias, né Ele, antes de chegar no Cruzeiro, tava se tratando, até que tratou-se na toca da Raposa 2, né, no ano passado Pra janeiro deste ano, né, meu, a recuperação de uma lesão, né E agora, de novo, ele passou por uma cirurgia que tava se recuperando E agora, mais uma vez, né, infelizmente, né, a vida não tá fácil pro Gabriel Brazão Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, a gente tá com uma nova parceria aqui no canal, que é um XBet Melhor empresa de apostas no mundo todo, né, lá tem as melhores horas, pagamento rápido, saque rápido também Tudo via Pix, se você quiser, né, e tem também um negócio bacana Que é pra você criar sua conta lá com apenas um clique, né Eles te dão um ID e a senha, né, sem você precisar colocar dados seus, nem nada Já vai tá tudo pronto Isso é uma coisa que eu recomendo pra caramba, porque eu uso, a minha conta é com clique também É tudo ótimo, cara, eu gosto demais de um XBet, né, muito prático Muito fácil de mexer, né, e sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai tá aí no comentário fixado Você entra no link e coloca o nosso cupom CABLOSO Pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos Cashbacks, nem muitas promoções e ofertas bacanas aí Pra você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né E, mano, com essa grana extra você pode curtir pra caramba, certinho? Eu uso e eu recomendo um XBet, link no comentário fixado Use o nosso cupom CABLOSO e vem ser feliz Pra nós falarmos do Celeste, vamos falar sobre o Cruzeiro Vamos falar aí sobre os nossos jogadores e sobre meio que o status do Departamento Médico E vamos começar com o Gabriel Brazão Que vai ser submetido a uma nova cirurgia nesta semana O goleiro de 21 anos, ele teve constatado uma lesão no ligamento cruzado anterior Do joelho esquerdo no treino desta sexta-feira dia 13 E vai desfalcar o Cruzeiro nos próximos meses O jovem estava treinando normalmente com o grupo Quando sofreu um trauma torcional, né E o médico do clube, que é o Sérgio Campolina Detalhou a lesão do goleiro dizendo assim, ó, abre aspas Foi feita uma avaliação e observado os sinais compatíveis com a lesão do ligamento cruzado anterior Foi levado a estudo por exame de imagem Que confirmou a suspeita clínica Diante desse quadro, é necessário tratamento cirúrgico E galera, segundo o Sérgio Campolina A contusão sofrida por Brazão poderia ter acontecido com qualquer atleta E não tem nenhuma relação com as últimas lesões do jogador E o goleiro passou por uma cirurgia para a correção de uma lesão no menisco do joelho esquerdo No começo de março, né E o médico Celeste falou assim, ó Vale a pena ressaltar que não tem nada a ver com a lesão do joelho direito Diretamente, onde ele também sofreu uma lesão do ligamento cruzado Antes de chegar ao cruzeiro E nem mesmo com a lesão que o mesmo apresentou no joelho esquerdo há três meses Do menisco medial, que foi tratada também cirurgicamente E galera, o Gabriel Brazão voltou a treinar com o grupo há menos de dez dias E após se recuperar de uma cirurgia realizada em março O Sérgio Campolina explica que não houve nenhum excesso por parte do goleiro E diz que foi uma fatalidade mesmo, né E galera, a cirurgia ela deverá ser realizada ainda nesta semana De acordo com a liberação dos exames pré-cirúrgicos no Hospital Mater Dei em Belo Horizonte E o Gabriel Brazão foi anunciado pelo cruzeiro no dia 3 de março Mas registrado no BID da CBF apenas no dia 12 de abril Quando já se recuperava de uma lesão no joelho esquerdo Ele ainda não estreou pela raposa E o promissor goleiro pertence à Inter de Milão Que concordou em emprestá-lo sem custos até junho de 2023 E desde antes de ser anunciado O goleiro vinha treinando junto com a equipe Celeste na toca da Raposa 2 Porém se machucou durante os treinamentos da primeira semana de março E o zagueiro Wagner Leonardo, por exemplo Que agora a gente vai falar sobre ele e também sobre o La Paz, né Ele sofreu nesta sexta-feira dia 14 Um estiramento do músculo anterior da coxa direita Ele já iniciou o tratamento fisioterápico Mas será desfalque do cruzeiro nas próximas partidas Por outro lado, o meio-oruguel Leonardo Paz iniciará A transição física nos próximos dias E o jogador se recupera há duas semanas de uma lesão muscular na coxa esquerda Lembrando que nem o Léo Paz, nem o Wagner Leonardo, pelo que parece Vão precisar de cirurgia, né O Léo Paz não precisou e o Wagner Leonardo, pelo que parece, não vai precisar também A gente espera aí que ele se recupera o mais rápido possível, né É, galera, além deles, o cruzeiro tem três atletas no departamento médico Que é o Felipe Machado, que se recupera de um pisão no pé e iniciou a transição para a preparação física na terça-feira E o submetido a uma cirurgia após sofrer uma lesão muscular na região posterior da coxa direita Que é o João Paulo, que iniciou o processo de fisioterapia na quarta-feira, né E tem também o goleiro Gabriel Brasil, que a gente falou, né E o técnico Paulo Paz ainda não terá o lateral esquerdo Matheus Bidu na partida de amanhã contra o Náutico Já que o jogador não foi relacionado por um desgaste físico O cruzeiro visitará o Timbuna este domingo, dia 15 às 16 horas E isso no estádio dos Aflitos, em Recife E a partida será válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro A gente espera que o cruzeiro consiga fazer um bom jogo, sair com os três pontos Claro que o Náutico é uma equipe difícil, né Então vai ser um jogo bem pegado, eu espero que a gente corra mais, se entregue mais, se dedique mais Isso aí é uma coisa que dá para o cruzeiro tentar buscar, né Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí